Vamos fazer a vídeo, hein? Laura? Zula Zul, Zula Kareem, Zul Flavan. Zula Selin, Izuala Kim Kareem! Zula Selin, Izuala Kim Kareem! Salam Aleikum Abla Azul Azula Lubna Azul 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 Salam Aleikum Thank you Monira Azul 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 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para que o tempo seja feito. Vou fazer isso. Agora vamos lá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Agradeço a vocês. Olá, Amém. Eu sou a Noura. Eu sou a Noura. Eu sou a Cidã. Eu sou a Cidã. Eu sou a Rúsa. Eu sou o Brasil. Eu sou a Mãe. Eu sou o Brasil. É isso que eu tenho conforto! Th hemos encontrado a Noura pela vida do Unidop Earth eternamente. Vamos lá. Está em gostar de fazer isso. Eu tenho muito cuidado. Eu não sei ajudar. � Apenas, o senhor tem que fazer, não é? Eu não entendi. Seleza-se no seu filhão. Seleza-se no seu filho. Seleza-se no seu filho. É isso aí, para você. Tem. Apenas, não se afirem. Apenas, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora. Não, não esquece de ir embora. Não esquece de ir embora. O que você sabe? Alhamdulillah, Mحمد, se pergunta sobre você. Se você quiser, senhora. E aí? Mãe? E aí? 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 Eu men Ré CEO é sua asis. Então, tem você. Ela e me carasão. E aí, Dr. E aí? Adios cmol, Adios. Obrigado! Ah? Não tem tudo Elde. É preste, digon. Para troca a frase, não devemos kommer? Nós devemosEnviar os velhos tempos. Interessou. O que não vai ser usadasantes? No início ao início de semana. Eu vou falar mal. A gente vai ter três mil céus. O que você vai ter usados mais de 1 só, 2 xieus ou 3 cosses ou 3 coisas. 2 xieus, 3 xieus ou 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 3 xieus. Mais porque quando você vai entrar na página, você vai ficar na linha de meia? 1 xieus ou 3 xieus ou 3 xieus ou 3 xieus ou 4 xieus ou 4 xieus ou 4 xieus ou 4 xieus ou 5 xieu ou 4 xieus ou 5 xieus Porque você vai entrar na linha de meia porque tinha... Você pode até orar de uma criação de fases e depois, se transformou em facebook e falou que tivemos desabonio e a outra área, então ativemos no espaço na hora como o desafio para que comece os desafios. Então através do desafio, ao lhe digo, eu vou conseguir o desafio e o desafio para que eu não disse o desafio no centro. Essa é a minha vida. Ing like , E-Salaam Lina, Nassar, E-Salaam a Ersan, al-Nda, Ar-Salaam. Você está alongada pelo Ársabele, são camadas de 36 anos filha, 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 filha! filha, filha, filha. filha, filha, filha! filha, filha, filha! E aí, filha, 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 filha filha, 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 filha! Neste tratado de ir embora, o carro é sempre que o carro não tem თᾗლლოლლვლოლლლვლელვლვლე. Se você pudesse ver com essa vizade para ver se você não há não há vão ver, as vezes a vizade derrota está vizade. Subhanallah. A melhoros da vizade, ela só teia milha e vizade de 1 saqueira. O caso 5, ou 6, é o vizade. Ou você não tinha vizade. Isso você não tinha vizade. Não se você cresça. O que você dorme? Vou falar já. E aquela hora é que eu aprendi. Ele dormiu. Eu cumpriu muito dentro dessa tese. Três novos fortes. Essa é uma infância com ocimento. V simulation é esse eu. Nunca não inculcaria com equipe sempre a fia. Nesse herbs quando assim é Zeno. Então sejamm desaboninhos, a gente de desabonner, não pode ter problema, porque ainda não fica. A gente tem os olharem de desaboninhos e também eles podem ver que estava bloqueado. Se você ativar a desaboninhos, ele vai bloqueado, não pode ter. Então, isso vai quando atrai a barata da rua. Mas a gente vai cantar pra frente e vai voando às vezes. O cara vai acontecer. Vamos ver com cinco anos. Nós vamos para falar um amante à Scema. Mas vamos falar em 11 anos. Eu o que vamos lá. Vamos lá no vinho. Vamos lá novos e você vai lá. lысah Aqui tem aí tem aí e que ele não toucha e que ele esteve então solte ele gotar E aí É verdade! É verdade! Eu posso dizer que eles acolham! Não a palavra que ele tenha de dizer! Você não pode dizer que ele tenha de dizer que ele tenha de dizer. O que ele pode dizer? Eu não tenho mais uma coisa! O que é que ele tenha de dizer? O que é isso? Seu alíquhó, oi, oi, oi. O alíquhó. Esse é o meu garante. Seu alíquhó com a viva do seu país. Onde está a fazer o nosso trabalho. Onde está a fazer o seu trabalho. Tem um desigualdade e o meu desejo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 Segrando no canal. Falei! Abrei! Falei! Abrei! 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 Insha'Allah! S δια様... Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyap nasima, yan? Number one! And this is an immediate un Robertsってる Sal튼多. In verse 6. It's an adverse sos! It's an adverse, evil網 tumult Do you think that U'd from Bhal überhaupt So, Vladimir and Afghan used a disper proud Não é eleita. Não é o seguinte, Não é o seguinte. Nesse o soma? O dia se viva. O dia se viva. O dia se viva. Quando nunca é o soma? Aí não é as marinas, a gente vai matar ele. Então, vamos ver. Vamos ver. É isso aí. 5,4 litros. 4 litros 4 litros. 4 litros. Aqui, vamos ver. Vamos ver... 1 litro... 1 litro... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E methane de pouco mais de 8º anfitas Acidem moleque, na barreira 1. Mico Limão 1. Mico 1. Milão de gelade Uma frola 1, 4 mil a frola um João 1, 4 mil a frola 1. a frola a frola para Então esteja um fogo, não está me refletindo alemão. A gente já vê, a gente já está me refletindo, só um fogo em uma lata e não me refletindo à outra. E se eu não fiz a massa em uma lata de quebra. Só para ela ficar sozinha. O que ela é muito mais. O que você faz essa massa. E essa tipo de espalda. Devemos fazer isso mais pequeno. Vamos fazer uma mistura. Vamos botar o banheiro. Vamos pegar um pouco. Vamos pegar um pouco Vamos fazer um pouco. Vamos pegar um pouco. Vamos pegar um pouco. Enquanto. O melhor! Toda a forma de fazer banho para comer o barco de 1 milhão. Então, a fazer 3 milhão de 1 milhão. Conseguiu o que é só fazer para ter mais de 5 milhão. Conhecer a churros de 1 milhão. Mas vamos fazer isso com muita coisa. E a gente vai ficar com 5 milhão. Vamos fazer o que as pessoas estão fazendo. E nos fazer o que as pessoas estão fazendo. Nós vamos fazer o que as pessoas estão fazendo. E o que eles estão fazendo. E assim, eu vou fazer mais. Vamos fazer tudo para a semana. Vamos fazer tudo. Eu vou fazer a minha parte Eu vou fazer a minha parte Essa é uma peça Eu vou fazer a peça Eu vou fazer a peça Eu não gosto de fazer a peça Então eu vou fazer a peça Eu vou fazer a peça Tem um pouco Uma parada, é muito pequena É Não é em que não esqueça Minha, consciência Obrigada! Quando você DMEAR a com estou feliz Eu vou repetir tudo 1 em maço 2017 ocasional. 1 em maço de açúcar. Coração do leite de açúcar. 1 em maço de açúcar. Temos aqui. A gente vai fazer isso, mas vamos colocar a maquinha. A gente vai fazer isso, então vamos pegar a maquinha. Voilà. Vamos lá, vamos dar um comentário. o Um Faça assim vasco para a alça do meu pai. Você não pode andar com você, não tem nem uma garra por aí. Faça nela, faça nela, faça nela. Faça nela, faça nela! Faça a alça, e a alça gata, ele faz o meu garrafo. Ele resistiu para a cidade. com o meu barço? é um biaque oh ah é um ah é um é um é um ah está é um Basta agora. Vamos Educação de vóc 설명. Oiende a vócina de vócine. Onde a vócine é o bícalo da vócina em cahora. Vamos! Você pode te dar uma vócina de vócina. Vamos! Eu vou fazer um pouco de água. Eu vou fazer um pouco de água. Eu vou fazer um pouco de água. Obrigado, Nouria e Nisa. Você está bem? Você está bem? Eu não estou bem. Agora vamos fazer uma coisa melhor. Não deixe de ter um pouco de água. Agora vamos fazer um pouco de água. Não buscou. É o negócio? Sim. Já está se calçando, não vai levar para garantir. Sim, você é bom? Muito bom. Você tem que comer bem. Sim. Não tem que comer. Sim, não quer comer comer. Então, vamos sugerir a espalha com a espalha Vamos lá. 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 Vamos lá.